Projection. Animação. Lise Grunberg e Catarina Olli. Estônia. Imagem desfocada de argila. Três massas disformes de argila surgem e se movem deixando rastro. Sobre a argila, ilustração de uma câmera entrepé. Projeto uma tela onde se lê Projection. Da argila, emergem três massas. Elas se expandem e retraem. Sobre o fundo, um livro de argila. Páginas com desenhos coloridos. Sobre a argila, cerdas de pincel com tinta vermelha se movimentam para os lados. A argila é tingida de vermelho, amarelo, azul e marrom. Tudo fica branco. Páginas do livro com imagens e texto em estoniano. Página em branco. Brotam pipocas nela e se transformam em seis massas disformes. Parte do cabo e cerdas do pincel se transformam em massa. Ela pulsa, dilata-se e se espalha. Um filme de Catarina Olli e Lise Grunberg. Créditos selecionados. Academia de Artes da Estônia.